Olá, meninos e meninas, meu Brasil, será que saem o Vem? Um, dois e... Vem! Sentiu o astral dessa turma maravilhosa? O diretor já pediu pra eu parar, porque eu tô aqui com o microfone. É, diretor, tá bom, eu vou ficar mais calminha, tá? Olha, gente, já estou aqui no estande, no estande do Estação, no estande de vendas do Estação Fashion, onde vocês vão encontrar muitas facilidades e ainda tem uma história aí de novidades misteriosas. Tá doido pra saber o que é, né? Pois então fica aí, fica aí no canal, assiste esse vídeo do começo ao fim. Aproveita, segue o Instagram. Qual é o Insta, ô Mari? O Insta? Arroba Estação Fashion Oficial. Pronto, segue todas as redes sociais do Estação pra que você possa ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Diretor, dá um pausa aí que eu já vou mostrar o projeto ali de cara pra você. Menino, que história é essa de novidade misteriosa? Onde é que está o papelzinho da novidade misteriosa? Isso aqui é criação de quem? Sem não, viu? Mari, vem cá me contar o que é que está acontecendo. O que foi que aconteceu? Na verdade, eu soube dessa notícia. Lá na feira, uma pessoa já tinha me contado. É sério? É sério. Ela tinha me contado e ela falou. Ai, eu fiquei tão feliz. Como Deus abençoou a minha vida. Porque a alteração que aconteceu, ela ficou na rua principal. Eita! E aí, deu tudo de bom. Me mostre o que é que está acontecendo, Mari. Gente, você nem foi pros nossos materiais de divulgação, tá? Não foi ainda pro nosso book. Ai, é tão bom participar no passo a passo, gente. E aí, o que acontece, gente? A engenharia se reuniu junto com a galera também do comercial. Aqui é o setor azul, não é isso? Isso, é o setor azul. Foi o primeiro setor a ser vendido. Muito bem. Não, o segundo setor, na verdade. O primeiro foi o laranja e o segundo foi o azul. E estamos com disponibilidade no verde agora, né? Isso. Mas é só chegar aqui que... Não é que é verdade, né? Tu viu, menina? Gente, agora nós temos uma saída aqui, uma entrada. Olha aqui, ó. Saída principal na rua, ó. Na rua General Sampaio. Agora temos acesso ao setor azul. Olha, bem aqui, deixa eu só mostrar aqui à frente. Aqui fica a Castro e Silva. A General fica lá do outro lado, tá? Então, ó, no projeto, essa daqui é a Castro e Silva. E aí, esse setor azul vai ser beneficiado, não só o setor azul, como projeto inteiro, com mais uma entrada. Gente, isso vai ficar... O acesso vai ficar perfeito, não é não, Mari? E aí, tem facilidades esse mês, mais uma vez, não é isso? Tem facilidade, viu? Continuamos com parcelamento no sinal de até seis vezes, não é isso? Todos os fabricantes que desejam adquirir o lojo no estação Fecho, nós facilitamos aí a sua entrada, né? A gente tem o sinal e a gente consegue parcelar ele em até seis vezes no cartão de crédito. O sinal, tá, gente? Aí, o fabricante deve estar pensando assim, e o restante, Mari? Como é que a gente vai fazer? Gente, o restante a gente vai ser ali até 40 também, tá? Gente, é muito fácil. Se quiser pagar mesmo, a gente negocia, se quiser pagar até os 40 de negocia. Portanto, o estação está de braços aberto para receber todos os fabricantes de atacado. Está todo mundo bem pertinho ali da feira, já pode ter aqui a realização do seu sonho e ampliando o seu negócio, não é isso? Já tem muito fabricante antes mesmo do empreendimento você lançar, viu? É, eu não estou sabendo, mulher de Deus. Tem muito fabricante já dentro. E tem muitos... Agora, no segredo, só para o... É, era isso que eu ia falar. Eles vão estar aqui dentro. Era isso que eu ia falar. Não tem soltado. Tem alguns que estão bem quietinhos, que são referências no mercado. Eu estou sabendo já que eles já me contaram. E aí, não estão contando para ninguém porque querem chegar na frente. Eu te pergunto, você, fabricante, vai ficar atrás? Eu gosto bastante de mostrar, gente, esse banner expositor, porque você vai ter uma noção aqui de mais ou menos como é que vai ser o estação Pesca. São mais de 1.300 boxes e lojas. Maior estacionamento de carros do centro, né? Único com estrutura para vendas online no atacado. E toda essa estrutura vai ser acompanhada. Vão ter... Gente, é um projeto, sim, realmente, acompanhamento de segurar na mão do fabricante atacadista. Marketing direcionado para vendas. Ele fica próximo dos pontos turísticos da cidade, como vocês bem sabem. Fica bem pertinho da feira também, que vocês bem sabem disso. Aqui são mais de 50 mil pessoas circulando diariamente. Eu estou no creme dela, creme do centro, meu amor. E a família estação, gente, é diferenciada. Enquanto houver disponibilidade de espaço, vão ter sempre eventos interativos para que você esteja aqui no estande. Inclusive, olha, nesse sábado, viu, diretor? Vai ter um evento aqui. Mas sempre está acontecendo muitos eventos. E aqui, toda a equipe de corretores está totalmente capacitada, treinada para te dar todo o suporte, passar todas as informações. Se você quiser fazer parte desse cash aí, de grandes fabricantes de atacado, bem-sucedidos, é só dar um pulinho aqui, no estande de vendas, da estação fecha. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Acompanhe todas as nossas redes sociais. A da estação, segue Feninha na Madrugada 1, Feira na Madrugada Oficial, Ana Sampaio CE. E aproveita todas as dicas que a gente solta para vocês diariamente. Um beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.